Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou trazer perfume pra você conquistar o homem que você quiser. Qualquer homem que você queira aos seus pés. Eu vou mostrar perfumes aqui que você vai conseguir qualquer homem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Brincadeira gente, tá? Se você pensou que eu fui mostrar aqui, ah, seduza com o Good Girl. Seduza o homem que você quiser com o Sencial Supreme. Pegue o boy com o Classic Essence. O Glamour Fever. Você vai conquistar o boy, vai deixar o boy de quatro, vai deixar o boy louco por você. Gente, dá mais tempo que trazer esse tema pra gente conversar, bater um papo, fazer uma reflexão sobre isso, né gente? Que esses perfumes são perfumes assim, envolventes, são perfumes que são, são perfumes poderosos, quentes, sedutores. São, né? São sim, né? Mas gente, isso não quer dizer que você vai seduzir o homem com perfume, né? Perfume é uma, assim, é um acessório, né? É algo que vai complementar. Mas pra isso, precisa que o cara esteja afim de você, né? Que o, imagine um, um... Você termina com um ex, né? O cara não te quer mais, te dá um pontapé. E aí você é louca pelo cara, tá? Aí, às vezes acontece, né? De, às vezes, seis. Agora, às vezes, gosta de sair, né? Ou então, dá uma chance. Dá uma chance, não. Dá umas pegadinhas. Tem esse que fica assim, né? Nem larga, nem fica, né? Mas tem mil, mas dá umas pegadinhas. Aí você se arruma toda e tal. Bota aquele perfume, achou que vai conquistar o cara, que o cara vai ficar aos seus pés. Né? Gente, assim, quando eu vejo temas desse tipo, gente, eu fico assim, então, eu fico incrédula, sabe? Eu fico incrédula, porque eu acho que não é um perfume que faz conquistar, né? É o que faz alguém conquistar alguém, é o jeito, é a química, principalmente, gente. Química não tem nada a ver com perfume. Eu já ouvi falar que perfume tira até, assim, o feromônio, né? A gente tem o feromônio e o perfume encobre, né? A gente tem o cheiro natural, que chama feromônio, né? E que esse cheiro é que atrai, às vezes, as pessoas, né? O sexo oposto ou não, né? O mesmo sexo, né? Cada um sabe da sua vida. Então, assim, tem aquele cheiro natural, né? Então, assim, não vai ser um perfume, vai te fazer conquistar aquele cara que você tá de olho, que você quer. Você tá louca pelo cara e vou colocar aquele perfume e vou conquistar. Não, não vai não, gente. Se o cara não tiver afim de você, você não vai conquistar. Pode ser o perfume dos deuses, tá? Você não vai conquistar o cara, tá? Você só vai conquistar se o cara tiver afim de você. Eu já, assim, já fui paquerada com o perfume, já fui elogiada, assim, pelo sexo masculino. Com o perfume, assim, não tinha nada a ver de sedutor. E, assim, a pessoa fazia, assim, um comentário, assim, nossa, que perfume, tá, tá, entendeu? Que não era o perfume que a gente sedutou, envolvente. Às vezes, era um floral tão tranquilo, tão comportado, né, sabe? Nada demais, assim. O perfume é agradável. Então, assim, não é perfume que vai te fazer conquistar. Claro que, às vezes, a gente fala, é perfume pra namorada, perfume e tal. Mas, assim, você tem que saber conhecer o cara. Às vezes, você vai, por exemplo, você vai sair pro cara a primeira vez. Primeira vez que eu disse, você já conhece, né? E aí, vai pros, finalmente, a primeira vez. Então, você não sabe o gosto do cara, né? Vai que o cara não gosta de um perfume forte, de um perfume... Tem homem, gente, que nem gosta de perfume, tá? Eu já namorei, assim, pessoas que não gostavam de perfume. Então, assim, né? Tem gente que nem gosta. Aí, imagina, você vai colocar um classique essence pra um cara que não gosta de um perfume forte. De um perfumezinho, né? Nem gosta de perfume, praticamente, não gosta de perfume. E quando gosta, gosta do perfume mais suave. Então, assim, você não vai causar uma boa impressão, né? O... O... Como é que diz? É, o... O feitiço vai virar contra o feiticeiro, né? Então, assim, não existe essa coisa de perfume pra arrasar, perfume pra deixar o boy de quatro, perfume pra... Não existe, gente. O que conquista mesmo, né? É o seu caráter, é o seu papo, né? Sua postura. Às vezes, a sua opção pode ser a mulher mais linda do mundo, ou o homem mais linda do mundo, mas você bate o olho e não bate nada, né? Quantas vezes acontece, né? Você chega num lugar, as suas amigas, nossa, que cara lindo, maravilhoso, né? E aí você, sabe, não acha, não sente, não é a mesma coisa, então... Né? O jogo da conquista é muito mais, gente, do que um perfume, né? É um papo bom, né? Conversar sobre assuntos diversos, é um gesto, né? Um olhar, é a química. É isso que faz, né? O perfume, ele vai agregar mais, como eu disse, né? Depois que você conhecer a pessoa, por exemplo, você é casada, né? E aí você quer fazer uma noite romântica pro seu marido, você tem seus perfumes. Você sabe o perfume que seu marido gosta, né? Aquele que você coloca, que ele, né? Comenta, elogia ele, sabe? Então, assim, claro, você vai fazer uma noite romântica com seu marido, claro que você vai botar, preferir colocar um perfume que vai chamar a atenção dele, que você sabe que ele gosta, que ele gosta de sentir aquele cheiro em você. Então, é diferente, né? Não é o perfume, ele já gosta de você, ele já é teu marido. O perfume é um acessório a mais, é algo a mais que vai esquentar a relação. Não é o perfume que vai fazer teu marido ficar de quatro por você, né? Se o marido já tiver com a intenção de cair fora, vai ter perfume que faça, né? Você pode fazer até um jantar romântico e tudo, usar o melhor perfume e o cara tiver com vontade de ir embora, no outro dia aproveitar a noite, no outro dia pegar os panos de bunda e continuar. Eu falo isso, gente, porque, assim, eu já tive amigas que tentaram salvar casamento de todas as formas, fazer jantar, fazer tudo, e o cara não mudou de ideia, tá? Então, assim, não é só um perfume, não é... É muito mais, né? É muito mais, né? Mas, assim, que o perfume, assim, quando você conhece o carinha certo, sabe que ele gosta? Claro, gente, tem perfume assim que é, esses daqui com certeza são perfumes super sensuais, né? Geralmente homens gostam de perfumes doces. Perfume sensual, perfume sensual, né? O Good Girl é muito sensual, os homens gostam muito de sentir um perfuminho doce, tá? O Supreme, o Essencial Supreme é um docinho bem agradável, um... Eu acho ele mais romântico, assim, sabe? Mas o sedutor romântico ao mesmo tempo. Então, assim, são perfumes que você pode usar no Contra Dois e fazer bonito, né? Mas não vá com a intenção que, ah, meu perfume vai conquistar o boy. Se você não tiver um papo bom, se você não for uma pessoa agradável, uma companhia agradável, você não vai conquistar o boy, não, tá? Se tu lamenta e informa. Então, assim, né? É só isso, gente. Queria falar pra vocês, tá? É o que eu penso, né? Eu nem faço muitos temas com essa coisa de, ah, pra conquistar, pra arrasar, pra... Pra arrasar, assim, assim, até que a gente, né? Tem perfume que a gente bota e arrasa mesmo, né? Mas não é só o perfume, né? O conjunto todo, é um cabelo bem arrumado, é uma unha bem feita, é uma maquiagem, é todo conjunto. A gente tem que ter delícia, é tudo um conjunto, tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo!